Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma semana para ensinar uma maquiagem super rápida para vocês. É uma maquiagem, assim, poxa, eu vou para uma balada e não preciso sair agora, agora, agora e não sei mexer muito bem com sombra preta, vou fazer uma lambança, mas preciso ficar bonita, mas preciso chamar a atenção, preciso realçar a minha beleza. Então essa é uma maquiagem bem prática, naqueles dias que você tem que sair correndo porque você foi chamada de última hora ou você acordou atrasada e precisa ir trabalhar, porque tem trabalhos que permitem a gente ir toda lamurosa. Então, fique aqui comigo, pegue lá suas coisas e venha ficar bonita. Ficarem lindas em poucos minutos com uma maquiagem super prática para você sair aí na noite, jantar e para balada, ou até mesmo, dependendo do seu serviço, você poder ir um pouco mais ousada, um pouco mais glamurosa. Tem serviços que permitem você ir mais um pouco maquiada. Então, pegou lá suas coisas, então vamos lá fazer essa maquiagem maravilhosa. Eu já passei aqui o marrom e antes o fixador. Gosto de passar o marrom para dar um pouco de profundidade no olho. E a gente vai usar só o marrom mesmo e o dourado, que é para dar um charme na maquiagem. Eu vou dar um zoom aqui, meninas. Bom, a gente passou aqui o marrom. Então, eu vou usar a sombra da Contém o Grama. Uma sombra dourada. Tá escrito dourado, brilho intenso. É uma sombra em pó. Ela vem assim. Aí eu desfusquei, ela tá aqui. Tá? A gente vai passar em toda a pálpebra móvel. Dando batidinhas, porque ela é uma sombra em pó. Se você tiver muitas dificuldades, você pode tapar um pó solto aqui abaixo do olho. Quando finalizar a maquiagem, você retira. Você passa a esponja e sai tudo. Se não, você pode deixar para fazer a pele depois. Não tem problema nenhum. A gente vai espalhar aqui em toda a pálpebra móvel. Dá uma subida nessa sombra. Tá? Você sobe aqui. É bem prática essa maquiagem. Principalmente, às vezes, a gente é convidada de última hora. Vamos para a balada. E você não sabe. Não tem muita praticidade com sombra preta. Não sabe manusear muito bem. Então, é uma maquiagem, assim, coringa. Pô, precisa sair rápido, bonita, maravilhosa. Pá, essa maquiagem vai te ajudar. Passou aqui a sombra dourada, eu vou pegar. Porque, assim, o que eu usei para fazer o fundo do olho, a sombra marrom, eu usei a da Mary Kay. Essa aqui. Assim, na barra. Eu vou usar agora uma da Bojur. Que eu quero fazer aqui no canto. Mas só para dar um efeito, porque eu vou jogar dourado de novo em cima. É da Bojur. Ela vem com um trio, assim. E o marrom que eu vou usar dela é um pouquinho com glitter. Tá vendo? Eu vou pegar um pincel de esfumar. Assim. E vamos ficar toda marrom. Capricha no marrom aí. Passou bastante marrom. Vamos pegar a sombra dourada novamente. E jogar aqui por cima. Esse dourado, gente, é lindo. Aí você espalha, joga aqui um pouco o excesso em cima. E vai esfumando. Eu vou pegar a paleta de 180 cores. A sombra branca aqui. Para fazer a iluminação. Do olho. E iluminar aqui em cima. Tá vendo, meninas? Como é bem rápido, bem prático. Simples. E você fica linda. Parece que você acabou de fazer com um profissional. E é uma maquiagem, assim, coringa. Eu tô com pressa, quero sair, preciso ficar bonita em poucos minutos. Papo. Rapidinho, prático e fácil. Você vai e faz. Sem crise. Eu vou limpar aqui. Ó, tá vendo? É que eu não tenho pó solto, mas... Se você passa pó solto, é a mesma coisa. Você só vai vir com a esponja e vai vir retirando aqui o excesso. Ficou. Pra você não ficar toda brilhando. Né? Porque ninguém merece. Eu quero agora que você pegue aquele seu lápis preto. Pretinho mesmo. E nós vamos passar na linha d'água. E fora. Nem rente aos cílios. Pra mim, quando eu puxo assim um pouquinho, eu acho que fica melhor. Pra passar. Cada um faz do jeito que for no excesso. Pegar uma esponjinha. Sobre marrom. A gente vai selar esse lápis porque a gente não quer ficar parecendo um panda, tá? Vem selando o lápis. Vai ficar meio esfumadinho. Agora você pega aquele seu mega adenilhador. E a gente vai fazer um traço nele. Bem grosso. Tá? Tudo isso. Você está pronta? Brincadeira. Hoje eu vou usar um cílios postiço. Eu já coloquei nesse daqui. Tá vendo? Ele é bem fininho. Então fica super natural. Eu encontrei esses cílios na Pink Gloss. No site Pink Gloss. Quando eu fui fazer as comprinhas lá. Eu falei pra vocês que eu comprei minhas paletas lá. Eu aproveitei e comprei um kit que vinha com 12. 12 cílios. E como eles são bem naturais. Bem fininhos. Eu gostei muito. O que você vai fazer? Você vai pegar ele. Do jeito que está na caixinha. Tira com uma pinça. Com cuidado pra não esvagar. Você vai medir. Aqui sem cola. Vai medir. E deu certinho. Ele começa daqui. Pra cá. Se sobrar você vai cortar. Tá? Passa cola. Não vai me passar cola de escola. Por favor. Por favor. É cola própria pras cílias. Hein meninas? Já vem muita gente. Usando cola de escola. Infelizmente. Isso dá uma alergia. E outra que não é própria pra isso. Cola de... Cola escolar é pra colar papel. Não pra colar cílios no olho. Por favor. Tá? Você pôs um... Pouquinho... É... Não precisa ser nem muito. Mas também precisa ser pouco. Você vai deixar secar um pouquinho. Não secar tudo. Só um pouquinho. Aí... Deixa eu passar mais um pouquinho de dourado. Eu vou usar um blush. Pra vocês virem. Que é o... O... Cherry Blossom. Da Mary Kay. Você vai passar ele aqui. E do outro. Tá? Pra contorno, eu vou usar o bronze. Da Eudora. Summer Bronze. Meu pincel pequenininho de bolso. Que ele é mais oval. Eu gosto dele pra fazer marcação. Aline, eu não sei onde fazer o contorno. Na minha mochilha. Só você vai fazer assim. E essa linha. É exatamente onde você vai fazer o contorno. Se você tiver mais habilidade. Não tiver um bronze na sua casa. Você pode usar um pó mais escuro. Pra fazer o contorno. Então vai ficar super legal. Não é difícil fazer. Quem tem mais habilidade com a maquiagem. É. Vou seguir aí. Pra se vocês continuam secando. Enquanto ele seca aqui mais um pouquinho. Deixa eu falar pra vocês o que eu usei na minha pele. Usei a base Mary Kay Beige 5. O pó que eu tô amando. Da Intense. Cor 3. Porque ele deixa a pele bem sequinha. Por bastante tempo. E eu usei na minha paleta de corretivo. O que eu comprei lá na Pink Gloss. Usei o blush da Mary Kay. O Charry Blossom. Foi esse aqui. E o Bronze Summer da Eudora. Ele é muito bom. E a sombra da Conteio Grama. Que é adorada. Muito boa essa sombra. Inclusive todas as sombras deles em pó. São as que eu mais amo. Porque tem bastante pigmentação. Não é uma sombra clarinha. Não fica sem cor. E dura bastante. Fixa bem. Você usar um bom fixador também já ajuda. Fica maravilhoso. Agora vamos à arte. Vamos colocar meus filhos. Colocou seus filhos bonitinho. Caso fique... Às vezes dependendo dos filhos que você compra. A base dele fica parecendo. Então você pode passar o corretivo... O corretivo não. O delineador por cima. Tá meninas? Pronto. E aí pra corrigir. Pra não ficar aquela coisa de visão. A gente vai usar a máscara. Passa bastante máscara, gente. Porque dá um efeito assim... Mega... Power... Fantástico. E também não fica... Aquela coisa... É... Artificial. Não fica com cara... Ai, acabei de aplicar um cílios postiço. A gente sempre quer aparecer um pouco mais natural possível, né? Assim embaixo também. Aqui dá um mega efeito. E lógico que nessa maquiagem não podia faltar um super batom, lógico. Eu vou estar usando hoje o da Avon Vermelho Red. Eu adoro esse botão. Porque assim, a gente não tá usando... Brincadeira, gente. Nossa, e assim... Cadê meu pincel pra lábios? Eu gosto de sempre passar um pouquinho... E pegar um pincel... E espalhar... Esse batom. Prontinho, meninas! Estamos prontas pra arrasar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Uma maquiagem bem rápida, bem prática. Pra você sair aí rapidinho com as suas amigas. Ir pra uma balada. E arrasar muito. Porque a gente merece ficar bonita. Um mega beijo. E até mais!